Vídeo 4143, WebDev2024 Hoje vamos ver como vim conteúdo do campo em branco com JSProPret Estou aqui na minha página, quando eu clicar aqui em Page Vocês vão ver aqui que veio já algum conteúdo aqui, certo? Então vou fazer com que ele não venha essas informações Estou aqui na minha página e vamos aqui no nosso material Com o botão direito no campo, vou entrar aqui no código do campo E aqui onde nós temos Enter e DT Material, na hora que vai entrar no material Vamos dar a seguinte função, JSProPretar Qualquer o elemento, vamos botar entre aspas A2 Ligo, abre aspas, auto, complete Aí vamos dar um espaço, abre parênteses, igual Abre aspas, op E como é que eu descubro essa A2 aqui? Vou mostrar Vamos voltar aqui na nossa página Então aqui nós temos o nosso IDT Material E se a gente ficar com a setinha em cima Nós vamos poder ver que tem aqui, ó IDT Material, Aliás, 2.A2 Então esse é A2, que é o nosso Aliás Estou aqui, estou na minha página novamente Vamos clicar em Material Pode ver que ele já não veio nenhuma informação aqui Ok, pessoal? Uma dica muito, muito legal Beleza, pessoal? Valeu, até mais Para adquirir o Indev, Indev Mobile WebDev Entre em contato com a WX Soluções Com Adriano Boller Gerencie a sua empresa de forma simples Com RP Matos TGS Sistemas Entre em contato com a marildo.matos Arroba gmail.com Caso deseje, pode procurar nossos representantes RM Sistemas com Marcos e Roque RJ Sistema com Alexandre E Unimatos com Arroba Eu tenho que colocar aqui, pessoal, o seguinte Eu vou entrar aqui no meu bloco Quemera, o seguinte